O governo constitucional da CIA decide ou não atuha para o projeto contratado hiracnebe. Governo anterior assina ou não ia ser a minha mandato. Lihusi discussão orçamento retificativo. Terça-feira loram ronulure sin rua. Terça-feira loram ronulure sin rua. E a parlamento nacional dele. Terça-feira o governo timor-leste que irá alasana no Guzmão e nem discursos até tem. Nono governo constitucional, seja para o projeto contratado sida. Tamba a ira estudo viabilidade, nem bem profunda. Quando vai custar o aloço, vai projeto nenhum. Não é governo constitucional da CIA. Bukato hadia fila faliba normas ulugnian. Huk categoria 5. Makanesan salariu e cimento. Bens e serviço. Capital menor. Transferência pública. No capital desenvolvimento. Reportagem marquita da Silva, Televisão Timur Post. Ola belos sida hakarak isin diagnos saudável na fatin, keta haluhan hakat mayamnya fatin, Maria Klinik Parmasi ia kolmera dele, no mos ia mandarin dele. Maria Klinik Parmasi ia mosfang aimoruk bah moras saidade deit. Bumaluk sida hakarak konsultas saudável, bela mai registro naran, konsulta moras hodotora especialista saudenean, hodiheta recetas aimoruk. Maria Klinik Parmasi bela azuda imi, hodihaten iminu moras laran, tamba ame iha mos fatin, hodihleno USG. Mesin láser, bumaluk sida nebe iha moras rins fatuk, no mos fatin baisaba pacientes sida. Amimos ia Klinik Dentis, bumaluk sida nebe ia problema nehan, hanesan, hamos nehan, no solda nehan kuat. Tamba ame, label laran taridu, maile lais ame iha fatin, Maria Klinik Parmasi, hodih rezisto nuhetan konsulta, hosidotora especialista saudene, iha kolmera dili. Atu hatin informa saun kliam baitabod sira, bela kontaktu ba numeru nebe, ame menciona ona iha kraik. Itabod sirene saude, maka ame iha preocupa saun. Maria Klinik, yes! Canela informa saun ba ema hotu, atu hatin informa saun atual diagliu, keta halua, hanehan butau subscribe, like, halau komentari, nufahir uta amba media sosial hotu. Aifu, H-a-ia, Closed Captioning by month-up. OBSCNational Public Television Joc 만vary.